Fala, pessoal! A aula de hoje vai ser o passo a passo de como tirar o mínimo múltiplo comum, famoso MMC, entre dois ou mais números. Eu vou começar aqui a explicação tirando o MMC entre dois números, no caso 4 e 6. Depois eu vou tirar o MMC entre três números, para vocês verem como que é. E esse terceiro que está em azul eu não vou fazer, vai ser o dever de casa para vocês. Vocês vão fazer e colocar a resposta nos comentários. Primeiro passo, para tirar o MMC, nós devemos verificar se algum dos números envolvidos é divisível por dois. Nesse caso, ambos são divisíveis por dois, tanto o 4 quanto o 6. Então, a gente escreve o 2 aqui, olha, 2. E nós vamos dividir o 4 e o 6 por 2, pelo número que nós escrevemos aqui. Olha, o 4 é divisível por 2? É. Então, a gente bota o resultado aqui, 4 dividido por 2, 2. 6 divide por 2? Divide. 6 dividido por 2, 3. Ainda tem algum número divisível por 2? Tem. O próprio 2. Então, a gente escreve aqui, olha, 2. E agora a gente vai fazer as divisões. Olha, 2 dividido por 2 dá 1. 3 divide por 2? 3 não divide 2. Então, a gente repete o 3 quando o número que estiver aqui não for divisível pelo que está aqui, a gente repete ele. Agora, não tem mais nenhum número divisível por 2. Qual o número que vem depois do 2? O 3. Então, a gente pergunta, tem algum número aqui divisível por 3? Tem. O próprio 3. Então, nós escrevemos aqui 3. Vamos fazer as divisões. Olha, o 1 a gente repete. 3 dividido por 3 dá 1. Então, a gente chegou na primeira parte do objetivo. Aqui, no final, tem que ficar 1 e 1. Se eu for em 3 números, 1, 1 e 1. 4 números, 4, 1 e assim por diante. No final, todos os números têm que ser 1. E o MMC vai ser a multiplicação de todos esses números aqui, olha. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Então, o MMC entre 4 e 6 é 12. Agora, um exemplo de como tirar o MMC entre 3 números. Esse procedimento para 3 números, para 2, é o mesmo procedimento para 4, 5, 6, quantos números você quiser. Primeiro passo, a gente verifica se tem algum número aqui divisível por 2. Tem. Todos são divisíveis por 2. Então, a gente escreve aqui, olha, 2. Vamos fazer a divisão. Dividir cada um deles pelo 2 agora. 4 divide por 2? Divide. 4 dividido por 2 é 2. 6 divide por 2? Divide. Dá 3. E 10 dividido por 2 dá 5. Tem algum número aqui ainda divisível por 2? Tem. O próprio 2. Então, a gente escreve aqui, olha, 2. Vamos fazer as divisões. Olha, 2 divide por 2? Divide. 2 dividido por 2 é 1. 3 não divide por 2. A gente repete. 5 não divide por 2. A gente repete também. Qual o próximo número que vem depois do 2? Depois do 2, o 3. Então, vamos fazer o teste. Tem algum número aqui divisível por 3? Tem. O próprio 3 aqui. Então, a gente coloca um 3 aqui, olha, 3. Vamos fazer as divisões agora. O 1, a gente repete. 3 divide por 3? Divide. Então, o 3 dividido por 3 dá 1. 5 divide por 3? Não. Então, a gente repete. Qual o próximo número que vem depois do 3? Não qualquer número. Qual o próximo número primo que vem depois do 3? Depois do 3, nós temos o 5. Então, vamos fazer um teste. Algum desses números é divisível por 5? É, o próprio 5. Então, a gente escreve aqui, olha, 5. O 1, a gente repete. O 1, a gente repete. 5 dividido por 5 é 1. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer esse terceiro exemplo aqui com vocês, sim. Mas, quando eu for fazer ele, vocês dão um pause no vídeo e tentam fazer. Depois, acompanhem a resolução aqui comigo para ver se deu certo. Vamos continuar aqui. MMC entre 4, 6 e 10, a gente multiplica todos os números, olha. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 5, 60. Então, o MMC entre 4, 6 e 10 é 60. Esse daqui agora, tenta fazer, dá um pause no vídeo e depois acompanha aqui comigo a resolução. E aí, conseguiu fazer? Primeira coisa, vamos fazer o teste se algum desses dois números é divisível por 2. Os dois são. Então, a gente coloca aqui o 2, olha. 2. Ah, mais uma coisa muito importante. Se você está vendo esse vídeo até aqui, é porque eu estou te ajudando de alguma forma. E a forma que você pode contribuir com o meu trabalho é simplesmente se inscrevendo no canal e acionando o sino das notificações. Eu conto com a sua ajuda. Bom, agora que você já se inscreveu, vamos continuar aqui, olha. Vamos dividir cada um desses números por 2, que é o número que a gente colocou aqui do lado. 12 dividido por 2 é 6. 14 dividido por 2 é 7. Tem algum número aqui ainda divisível por 2? Tem. O 6 é divisível por 2. Então, a gente escreve aqui, olha, 2. 6 dividido por 2 dá 3. 7 não é divisível por 2, a gente repete ele. Tem algum número divisível por 2 ainda? Não. Qual o próximo número primo depois do 2? É o 3. Tem algum número divisível por 3? Tem. O próprio 3. Então, a gente escreve aqui, olha, 3. 3 dividido por 3 dá 1. 7 dividido por 3 não divide. Então, a gente repete o 7. Qual o próximo número primo depois do 3? O 5. Tem algum número aqui divisível por 5? Não tem. Então, a gente pula a etapa do 5. Qual o próximo número primo depois do 5? É o 7. Tem algum número aqui divisível por 7? Tem o próprio 7 divisível por 7. Então, a gente escreve aqui, olha, 7. 1 a gente repete. 7 dividido por 7 dá 1. Chegamos aqui no nosso objetivo. Tudo 1. E o MMC é a multiplicação desses três números aqui, olha. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. 12 vezes 7. Fazer aqui rapidinho, olha. O MMC é importantíssimo para você fazer soma e subtração de frações. Estou deixando aí para você, à esquerda da tela, um vídeo de como fazer soma e subtração de frações. E estou deixando à direita da tela um vídeo de como fazer multiplicação e divisão de frações. E se inscreve aqui no canal. Não deixa de se inscrever, não. Valeu, gente. Obrigado por ter assistido o vídeo. Contamos junto. Tchau. Tchau. Tchau.